Quer vender bem? Então precisa prestar um bom atendimento. E isso envolve simpatia, conhecimento técnico e, claro, ter em mãos os componentes da marca preferida entre os mecânicos, a Nakata. Hoje a nossa conversa é sobre a linha de amortecedores HG. Para começar, anota essa. Hoje conhecemos bem e valorizamos os amortecedores pressurizados, certo? Mas sabe dizer qual foi a marca que trouxe essa tecnologia para o Brasil? Se você não sabia, a Nakata foi pioneira na fabricação de amortecedores pressurizados no Brasil. Lá no início da década de 80, a Nakata começou a produzir esses amortecedores e já em 1984, ela fornecia para a linha de montagem do Skort XR3. Pode ter certeza que o seu cliente vai ficar muito mais tranquilo quando você contar isso para ele. Melhor ainda, porque se trata de um componente com muita tecnologia. Confere aí. É importante você saber que o amortecedor pressurizado é uma evolução do amortecedor convencional. É injetado nesse amortecedor um gás a baixa pressão, que faz com que a câmera hidráulica do amortecedor esteja sempre cheia de fluido. Ou seja, esse amortecedor proporciona mais segurança pelo fato de manter o pneu sempre em contato com o solo. É, não faltam motivos para você recomendar os amortecedores HG para o seu cliente. Qualidade. A tecnologia a gás é garantia de mais desempenho. Conforto. Os amortecedores pressurizados Nakata têm stop hidráulico, dispositivo que suaviza os impactos de final de curso. Segurança. A válvula de compressão, instalada na parte inferior do tubo de pressão, reforça o controle geral do veículo. Já a válvula de tração proporciona movimentos suaves e é autorregulável em três níveis de velocidade, o que assegura respostas rápidas de acordo com as condições da pista e da condução do veículo. Durabilidade. Os amortecedores HG têm um sistema de vedação de alta resistência, ou seja, ele impede a entrada de impurezas e evita vazamentos do óleo e do gás. Sabendo disso, fica muito mais fácil vender o amortecedor HG da Nakata, é ou não é? Mas lembre também. Para sair uma venda eficiente, é importante você orientar o seu cliente que o amortecedor não trabalha sozinho. Ele faz parte de um sistema, o sistema de suspensão. Então, é super importante avaliar todos os componentes da suspensão, como coxim, batente, mola helicoidal, bucha de bandeja. É muito importante essa orientação que você vai passar para o seu cliente na hora da venda. Para finalizar bem a venda, não esqueça de orientar o seu cliente com relação à garantia. Os amortecedores Nakata têm garantia de 24 meses para veículos de passeio e 6 meses para utilitários e veículos pesados. Oriente o cliente para preencher adequadamente o certificado, colar a etiqueta que acompanha o código de barras e guardar esse certificado junto com o cupom fiscal, pelo tempo que durar a garantia. Então vamos nessa! Transforme suas vendas com a Nakata. Repassa comigo. A Nakata é pioneira na venda de amortecedores pressurizados no Brasil. Tecnologia a gás é garantia de melhor desempenho. Stop hidráulico é sinônimo de mais conforto. Lembre de checar as informações do carro para saber qual é o amortecedor correto. O amortecedor não trabalha sozinho. Oriente o cliente sobre a revisão de outros componentes. Valorize a garantia oferecida para os amortecedores Nakata. Agora você está pronto para ser um fera da venda. Com a Nakata é tudo azul pela frente. Obrigado. Obrigado. кругa treinada. São duhowso o protein.